Pessoal, eu tô gravando esse vídeo pra fazer um convite imperdível pra você. O Lula vem pro Rio de Janeiro. É a primeira vez, depois da sua libertação, que ele vem aqui. A gente tem que mostrar que o povo do Rio de Janeiro defende o Lula, defende a democracia. E é por isso que eu quero convidar você. Próximo dia 18, quarta-feira, 18 horas, no Circo Voador. A ideia, pessoal, é encher aquilo tudo. O Circo Voador tem uma capacidade pra 3.500 pessoas. Mas vai ter telão do lado de fora. A ideia é encher toda aquela região da Lapa. Vamos lá, pessoal, é muito importante. O Rio de Janeiro não é de Bolsonaro. O Rio de Janeiro defende a democracia. E a gente vai mostrar isso na próxima quarta-feira, dia 18, com Luiz Inácio Lula da Silva, no Circo Voador.